O motivo para se rir Queria apenas voltar no tempo E fazer novamente E prometer nos meus beijos Que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras Sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, só ao teu Quero te levar aonde mais ninguém levou Onde eu achei a flores e as flores são espelho de quem eu sou Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Aceita agora a nossa vez E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras Sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir Deixa fazer-te É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, é ao teu E quando eu te tocar Faz ver Que este sonho é real Podes querer E quando a luz se apagar Faz ver Que o nosso amor vai brilhar E quando acordares Eu quero lá estar E faz perceber que o céu que tu procuras Sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu Só o teu Só o teu Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar E nunca mais fugir Eu quero estar ao teu lado pra sempre Ficar e nunca mais fugir E nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais fugir